Eu cheguei há pouco tempo, há pouco mais de dois anos nessa comunidade e quando eu fui designada para cá, me disseram que era uma comunidade muito, muito, muito carente. E eu me surpreendi chegando aqui porque encontrei uma comunidade muito bem servida. Quando uma família acessa um programa social, ela ganha um aliado para mudar de vida. Melhorar a renda é o primeiro passo. O Bolsa Família é a porta de entrada para os programas do governo estadual. O RS Mais Igual faz a complementação da renda do programa federal e direciona para outras ações sociais. Eles valorizam muito, eles estão achando muito bom esse acréscimo ali, porque eles sabem do valor que isso vai ter no dia a dia deles. É para a educação deles, não é? E é muito importante assim que eles também fiquem bem felizes. Eles chegam e falam tudo o que eles fazem. Isso aí compromete a família, porque antes mandava o filho para a escola, vinha quando queria, vinha se quisesse e agora não. Agora o pai tem que trabalhar junto, lado a lado com o filho. Ou o filho participa das atividades da escola, da sala de aula e mais dos projetos sociais. E vem só trazer benefícios. Bom, o programa RS Mais Igual, ele tem, é sabido por todos, é que o programa tem atendido centenas de pessoas a rincões a fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso aí é maravilhoso, porque aumenta, ajuda muito as pessoas a crescer e incentivar. Muitas famílias sobrevivem, basicamente, dessa distribuição de renda, que ainda que é criticada por muito, mas a gente sabe a eficiência que tem de atender as populações mais carentes de nosso estado, do nosso país, de uma forma geral. Naquela época eu era desempregada, meu marido também, mas quando veio, veio numa boa hora mesmo. Aqui a gente coloca as crianças já com cinco anos na escola. É, meus três filhos mais velhos, meus cidadãos. Que eles aproveitem, que eles estudem. Eles já participam mais, a escola se tornou a escola mais aberta para eles. Mas a gente sabe o quanto é importante que seja levado de forma mais ampla a informação à sociedade de uma forma geral. Vendo o interesse do governo por eles, eles se sentindo assistidos, eles certamente têm um outro ânimo. Sem medo de errar também.